Nós temos que conviver com a realidade que temos e o INEM há algum tempo que vem a dizer que efetivamente precisa de reforçar os seus recursos humanos, estamos a trabalhar com a Tutela e com o Governo para garantir isso e é verdade que constato essa falta de técnicos para podermos prestar cada vez melhor serviço às populações. Relativamente à questão das ambulâncias, é verdade que foi preciso aqui alguma, eu diria, luta para se conseguir chegar a esta solução e ela finalmente chegou e o importante que deve ser referido hoje é precisamente a possibilidade de estarmos a colocar ao serviço das populações 75 novas ambulâncias, é um número muito significativo de viaturas que vêm substituir algumas com muito mais de 10 anos que, para além de custos enormes que nós tínhamos com reparações, a verdade é que passavam muito tempo em oficina e não estavam efetivamente ao serviço das populações. Com estas 75 ambulâncias, de facto, vamos reduzir e gerir melhor os recursos, portanto, vamos reduzir a despesa que temos com as ambulâncias, mas sobretudo vamos garantir que as populações têm cada vez mais disponibilidade de ambulâncias para quando for necessário elas poderem intervir.